A gente começa com a reclamação dos moradores do Jardim Zumira, em Estrocaba. O pessoal está bastante preocupado com o aparecimento de escorpiões por lá, inclusive dentro de casa. A preocupação é maior por conta das crianças. Ele é pequeno, mas muito perigoso. E com esse tamanho, fica fácil de se esconder em qualquer canto da casa. Aqui na casa da Larissa, foi assim. Ela estava varrendo a cozinha quando a desagradável surpresa de encontrar um escorpião. E esse não foi o único. Em duas semanas, já foram quatro como este espalhados pela casa dela. Tenho dois filhos, um de dois aninhos e o outro de sete. E eles gostam de ficar descalços, a gente dá medo, né? Toda hora olhando para o chão, preocupada, batendo tapete. Tirando tudo, eu tirei tudo. Minhas cortinas, tirei tudo, por causa disso mesmo. E o problema também está em toda a parte do Jardim Zumira, em Estrocaba. Imagine encontrar 20 escorpiões. A Kate sabe muito bem o que é viver uma situação como essa. Na cama da minha mãe, estava enrolado no lençol. Um dia cheguei do postinho, estava sentado na cobertinha da minha cama. Enrolado na coberta da cachorra. Você vai tirar para tirar o pelo e limpar a casa? Achei, acho que uns dois. Vai afastar um balde para passar um pano? Achei tudo atrás. Está atrapalhando o tanto que o seu Ernesto colocou redes de proteção nas janelas da pensão que ele é dono. Mesmo assim, o escorpião conseguiu entrar no local. De repente, eu fendo minha filha, uma criança qualquer aí que mora aqui embaixo, né? E daí, daí complica a minha vida, né? O que eu não quero para eles, não quero para mim. Segundo ele, os bichos começaram a aparecer depois que esse galpão de recicláveis da prefeitura foi instalado no bairro. Complicou tudinho. Tem dengue, tem tanta coisa aí. Mas esses bichos não estão só no Jardim Zulmira. De acordo com a Secretaria de Saúde, até abril deste ano, já foram 285 picadas de escorpião em toda a cidade. Mais que o dobro do ano passado, quando foram registrados 118 acidentes. Os escorpiões mais comuns em Sorocaba são os amarelos, que podem ter até 160 filhotes e podem viver mais de 20 anos. A gente liga nos zoonoses, eles falam que não pode fazer nada. Não é só na minha casa, na vizinha. É em todas aqui. Complicado, não é? Olha, a divisão de zoonoses informou que, em nota, que o local que a gente viu aí na reportagem é monitorado desde o ano passado. Em relação ao controle de escorpiões e que foram realizadas vistorias nos condomínios e nas casas que ficam perto dessas residências. O setor reforça que a escola e a cooperativa também receberam inspeção. Os fiscais disseram que esses locais não são ambientes favoráveis para a proliferação dos escorpiões.